Oi, gente, tudo bem? Olha quem eu trouxe aqui, o gatão mais lindo, o Dior. Olha aqui, olha esse rabo todo peludo. Oi, gente, olha aqui como eu sou lindo. Olha aqui o tamanho que ele tá. Olha isso aqui, olha isso aqui. Que gatão mais lindo, mamãe. Quero sair. Esse aqui é o Dior. Tem a Chanelzinha também. Hoje eu vou falar de perfume, meus perfumes minimalistas e a marca Dior e a Chanel é uma das marcas que eu mais gosto, tanto que coloquei nos meus gatinhos. Depois eu vou mostrar a Chanelzinha. Hum, o gatão lindo. Ele é muito fofo. Bom, já tem, né, vídeo no canal, eu falando dos meus perfumes minimalistas, mas eu gosto de gravar esse vídeo porque toda vez que eu vou gravar esse vídeo já diminuiu assim bastante os perfumes. Então, já tem algum tempo que tô seguindo aí esse estilo minimalista, né, esse estilo com menos coisas e tá sendo muito bom porque a gente vive em função de comprar, 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 né? E é muito mais gostoso a gente economizar, fazer uma viagem, né? Quem gosta de viajar? É muito gostoso, né, gente? Agora aí com toda essa situação, situação, a gente não tá viajando, mas vamos, né, logo logo vai voltar tudo normal e a gente vai voltar a viajar. E separei aqui os perfumes que eu tô, cabe tudo aqui nessa caixinha. Vamos começar com esse aqui, esse aqui é da Febo, lixia e pimenta. Esse daqui vai ser o meu perfume do dia a dia, então com certeza quando acabar eu posso, eu vou trocar por outro e assim eu vou trocando, que é o meu perfume do dia a dia. Esse perfume aqui, ele é, ele é bem fraquinho, mas ele é delicioso também e ele, então pra quem gosta de perfume mais fraquinho, esse aqui, ele é muito bom, porque ele não fixa tanto, você joga e aí ele já, sabe? Mas ele é muito gostoso, então esse aqui é o meu perfume do dia a dia, aquele perfume que eu uso no meu dia a dia, que eu vou pra academia, que eu fico em casa, ou às vezes que eu até saio também, eu coloco ele também e, né? Então ele vai mudar. Agora, esses outros aqui, eles, foi o que eu escolhi pra ficar com eles, porque são, assim, os meus perfumes preferidos. Eu sou apaixonada por perfume, foi muito difícil, eu acho que uma das áreas mais difíceis pra eu deixar, assim, pra parar de comprar, porque como eu tinha muito, foi perfume, roupa, bolsa, as outras coisas, sabe? Não foi tanto assim, então foi perfume e bijuteria, né? E aí eu já, a minha bijuteria também tá bem selecionada, e os perfumes. Perfumes foi muito complicado, porque eu sou apaixonada por cheirinho, por perfumes, mas, enfim, deu tudo certo, aqui está os meus. Pode ser que no futuro mude, né? Pode ser que não, mas eu escolhi os meus preferidos. Eu amo perfume, assim, todos os perfumes da Dior tem perfume que eu gosto, que é o J'adore, que acabou, que é o meu, e assim, eu comprei já vários frascos. O Joy, que é um perfume maravilhoso. Tem o outro também, o Miss Dior, que é um dos perfumes, assim, que eu gostava bastante. Então, vamos lá. Eu tô com dois da Chanel, porque eu amo esses perfumes da Chanel. E aí, da Dior, aqui, não tô com nenhum, que eu tava com o... Eu tava com o... O outro que acabou, esqueci o nome. O J'adore que acabou, mas aí eu pretendo ficar só com esses quatro, com esses quatro, né? Um do dia a dia e três mais, assim, mais chiquetoso, né? Vamos, primeiro, falar deste aqui. A Gio Malone, ou Gio Malone. Essa aqui é uma perfumaria... Ela é de Londres, né? Ela veio aqui pro Brasil. Já há algum tempo ela tá em São Paulo e ela também já há algum tempo ela tá aqui em Curitiba. Esse perfume, ele é maravilhoso. Esse aqui é o Nectarine, Blossom e Rony. Esse perfume aqui foi o meu preferido, gente. Quando eu fui conhecer a perfumaria, eu testei vários perfumes. E esse foi o meu cheirinho. E eu sempre falo que esse perfume parece que foi feito pra mim. E o jeito que foi feito ele, a perfumista, né? Todos os perfumes da Gio Malone foram, assim, em ponto... A perfumista buscou em pontos turísticos, né? E esse daqui foi no mercado de Londres, né? No mercado Londrini, no mercado de flores. Logo pela manhã, assim, no mercado de flores, que ela buscou essa inspiração pra esse perfume. E talvez por isso que eu gosto muito, porque eu amo flores, natureza, sabe? E ele é um suavinho. É um suave, mas ao mesmo tempo um docinho, sabe? Um docinho mais refrescante. E esse daqui, eu gosto de usar ele mais no inverno. Mas no verão eu também uso ele. Mas, realmente, o que eu abuso mais no inverno. Ou o dia que tá aquelas noites mais fresquinhas. Então, é um perfume que eu amo. E a Gio Malone é assim. Você pode misturar. Você pode comprar duas fraganças e misturar. E fazer criar cheiros. Então, isso é bem legal. E sem falar que... O que eu gosto também, que é uma perfumaria luxuosa. Mas os frascos são bem minimalistas. E a caixa também. Tudo bem assim, bem minimalista. Agora, vamos pra esse aqui. Esse aqui, o Chanel 5. Eu sempre quis pegar o Chanel 5 mais o tradicional. Mas eu sempre tive medo de pegar. Porque ele é um perfume muito marcante. É um perfume que tu tem que saber usar. É um perfume que não agrada a muita gente, né? Assim como tem pessoas que amam, tem outras que odeiam ele. Então, ele é um perfume muito marcante. Você tem que saber usar uma borrifadinha só, já tá bom. E verão, então, aquele perfume nem pensar. Esse daqui é a versão mais fraquinha. Ele é maravilhoso. Ele é um cheiro muito diferente. É um cheiro único. Um cheiro que você não vê no dia a dia. Um cheiro chique, sabe? Ele é maravilhoso. E quando ele acabar, talvez eu continuo com ele. Porque ele é maravilhoso. Eu acho que eu continuo com ele. Porque é muito gostoso. E eu não gosto também de usar ele muito no verão. Eu uso. Mas eu prefiro usar ele mais no inverno. Mas, mesmo assim, não impede de usar. Eu acabo dando umas borrifadas. Aí, aqui, eu tenho esse outro aqui. Que é o outro da Chanel. Ele é assim, nessa embalagem de bolso, né? De bolsa. Esse aqui é o Coco Mademoiselle. Esse aqui é o meu perfume, assim. Há muitos anos que eu uso ele. É um perfume maravilhoso. E eu falo que esse perfume foi feito pra mim. Pra minha pele. Porque ele é perfeito. Ele é muito gostoso. Ele é bem docinho. Então, esse aqui, eu não uso ele no verão. Eu deixo ele encostadinho. Não uso. A não ser que esteja aquele dia fresquinho. Mas eu não uso ele. Eu abuso bastante no inverno. E ele vem assim, ó. Quando tu compra ele, ele vem assim. E já vem com mais dois fresquinhos desse. Então, é bom porque ele já vem assim, ó. É bem prático pra tu levar na bolsa. E sem falar que essa embalagem é muito chique, né? Ó, bem chique essa embalagem. E eu amo bastante. Eu gosto muito desse perfume. Então, foi muito difícil chegar aí, né? Escolher os perfumes que eu ia ficar. Porque, sério, eu sou apaixonada. Mas eu acho que eu fiz uma boa escolha, né? Cadê o meu outro? Esses aqui, eu acho que por um bom tempo, talvez eu não troque. Porque são os meus preferidos. Esse daqui, do dia a dia, eu vou trocando quando acabar esse. Então, é isso, gente. Foram os meus perfumes minimalista. E eu tô super feliz com essa minha evolução. Quem sabe, depois saindo daqui, né? Vai saber, né? Então, super beijo. E eu vou encontrar a Chanelzinha pra mostrar ela pra vocês. Pra ver como que ela tá linda. Então, é isso. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Que coisa mais linda, mamãe. E você? Consegui pegar os dois juntinho. Olha aqui que fofura. Tchau, tchau.